Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, faz um tempinho já que eu não gravo o Project Zumboid, eu queria fazer um teste aqui de uma coisa aqui, de um modo de jogo aqui, que talvez seja bem possível aí na próxima atualização na Build 42 do Project Zumboid. Para isso eu instalei alguns mods aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui os mods que estão instalados, vamos descer aqui, o Combat Test é para ver as coisas, aqui ó, esse aqui, Survival libera aqui algumas coisas aqui para sobreviver no tempo do jogo, na natureza, certo? Esse aqui aumenta o loot dos zumbis, vem coisas diferentes, não vem sempre roupa, essas coisas, o Kill Couch é para ver a quantidade de gente que morreu, de zumbi que morreu e as várias maneiras que eles morreram. Isso aqui é as barrinhas, você já conhece, que eu usei na série do Zé Ninguém, o Zé Ninguém está vivo ainda, tá? Só para ver, o Mod Options é para mudar algumas opções dos mods, né? É esse aqui ó, esse mod aqui ó, Primitive Survival, adiciona várias receitas mais simples primitivas no jogo, né? É, vamos ver como é que é isso aqui, certo? E também aqui ainda está instalado aqui o Survival Stuff, né? Que coloca mais uma cacetada de coisas aí para a gente poder craftar, né? E esse aqui é para ver o condicionamento das armas, né? Aqui ó, mais receitas de... é... simples, né? De sobrevivência e craft. E esse mapa aqui, que é o mapa que ele é na floresta, né? Já dentro de uma floresta é um mapa menor, claro, mas ele é mais para fazer esse teste mesmo, né? Para ver quanto tempo você consegue sobreviver no mapa onde você não tem absolutamente nada. Eu acho que o meu maior problema nesse mapa vai ser a água. Eu posso estar errado, mas eu acredito que o maior problema vai ser a água, certo? Então vamos voltar lá, vamos começar um novo jogo, solo, certo? No modo Apocalipse, não é? Modo Apocalipse. E aqui ó, Primitive Survival Map, é esse aqui, certo? É... sem nada. Não dá para dar espaço, Marcelo. Sem nada. Aí. Próximo. Vamos lá. O que que seria interessante? É... eu não sei se eu vou chegar a construir. Eu duvido muito que eu chegue a construir. Eu acho que um... Um pescador que tem mais um de coleta e três de pescaria. É bem interessante, hein? Eu acho que é bem interessante. Vamos começar colocando os traços positivos, depois a gente anula com os negativos. Então eu quero... é... musculoso, atlético, habilidoso, hum... acho que não. Caçador, também não. Casca grossa não interessa muito. Ó, mais um de coleta. Interessante. Saúde de ferro não importa. Olhos de águia. Hidratado. Precisa de menos água. Acho que esse aqui é interessante, viu? É... herbalista. Acho que é interessante também. Começar com herbalista. Escoteiro. Me parece interessante. Cozinheiro não. Brigador não. Audição aguçada. Papapá, papapá, papapá. Sortudo? Hum... Vamos pôr sortudo, vai. Já deu menos cinquenta, já. Socorrista, saudável, não importa. Pescador, eu já tenho o máximo de bônus de pescaria, né? Eu já tenho o máximo, que é cento e vinte e cinco por cento. Mas tá bom, vamos colocar mais um de pescaria. É... gracioso. Estômago pequeno. Não precisa comer mu com muita regularidade. Me parece interessante pro início também, viu? Acho que eu vou ter problemas com comida e água, mas acho que muito mais com água. Qual a chance que eu tenho de ver uma garrafa d'água num zumbi? Vamos pegar esse aqui. A gente vai ter que anular depois esses pontos aqui, ó. Menos cinquenta e oito, já. Costureiro não. Corredor não. Corajoso não. Estômago de ferro. Acredito que não vai ser necessário. Olhos de gato. Mãos ágeis. Leitura dinâmica. Andarilho. Andarilho me parece legal. Me parece legal porque eu vou estar no tempo durante muito tempo. Beleza. Agora eu vou anular esses... Não, surdo sem chance, né? Pele frágil. Pode ser. Analfabeto. Acho que eu não vou ter muito o que ler, não, viu? Acho que eu não tenho muito o que ler, não. Mas, putz, complicado de analfabeto é porque vai que eu consigo um livro pra ler, né? Se recupera, além também do cansaço. A saúde fraca me parece interessante. Magrelo nem pensar que vai diminuir minha aptidão. Tudo bem que eu tô com aptidão física boa, mas eu não quero reduzir, não. Aprendiz lento é interessante. Fobia de sangue, não. Esse aqui deixa estressado. Não gosto. Asmáticos nem pensar. Ruim de audição é bom. Pacifista vai ganhar menos XP, né? E o dano é reduzido. Também não. Fumante é interessante. Eu só vou ter que achar cigarro, né? Mas, vambora. Estabanado. Ok. Facilmente percebido pelos zumbis. Não. Dormioco, não. Capacidade de inventário reduzida. Pode ser. Pode ser. Não. Calçofóbico nem pensar. Baixa imunidade, ok. Falta 20 ainda. Estômago fraco. Não. Demora mais tempo para ler. Ok. Tem que reduzir 18 ainda. Estômago fraco. Maior chance de ter uma infecção alimentar. Acho que dá para arriscar. Falta 15 ainda. Ruim de volante, ok. Não vai ter carro. Mais propenso a entrar em pânico. Desajeitado. Transfere itens lentamente. Faz barulho ao se mover, ok. O milp. Pode ser, né? O milp pode ser. Falta 10 ainda. Eu vou ter que tirar algum dos pontos que eu coloquei aqui. Eu coloquei jardineiro? Não coloquei não. Ah, não. Aqui. Vamos ver o que eu posso tirar aqui. Eu vou tirar pescador. E vou tirar escoteiro. Vou tirar escoteiro. Vou diminuir um de coleta. Não tem problema ficar com dois, não. Pronto. Acho que isso aqui dá para brincar. Acho que aqui dá para brincar. Salvar isso aqui. Vamos salvar isso aqui. Eu já tinha um pescador já. Vamos salvar como... É... Sem nada, né? Sem nada também. É só mais um teste mesmo, né? Isso aqui não vai ser uma série, tá? Eu quero testar isso aqui. Vamos ver como é que é. Próximo. Vamos escolher aqui um personagem. Vai ser do sexo masculino. E eu quero que comece sem nada. Eu quero ver, né, mano? Vamos ver se dá. É... Tranças mais longas. Blá, blá, blá. Isso aqui não importa muito, né? Aqui. Aí, ele já tem até jeitão, ó. Esse aqui é o bicho grilo. O bicho grilo. Vamos ver se o bicho grilo é o brabão mesmo. Vamos salvar ele? Está salvo. Certo? Começa sem nada. No meio da floresta. Não faço ideia do que vai acontecer. Vamos embora. Vamos lá. Bom, eu coloquei bons stats, né? Eu coloquei uma build boa aí para... Aguentar a paulada, né? Para ir para a porrada mesmo com o zumbi. Vamos ver o que vai rolar aqui. Não há esperança de sobrevivência. E foi assim que você morreu. É... Pesa um tempinho já que eu não jogo o PSD, viu? Estou até meio... Meio receoso aqui do que vai acontecer. Bora? Tome. Ok, ok, ok. Opa! Ih, cara. Já começou assim, já? Sai para lá. Está vindo três, hein? Ah, já não! Já comecei mal. Já comecei tomando um mordidão. Oh, espera aí, pô! Como é que eu vou sair daqui? Corte na mão. Já dá dor, já? Já diminui minha... Deixa eu ver o mapa aqui em volta como é que é. É, não é muito convidativo não, hein? Eu preciso achar uma fonte de água, né? Onde é que eu encontraria água aqui? Eu estou sangrando. Vou tentar dar um pelé nesses zumbis. Se eu agachar aqui, ó. Acho que dá, hein? Estou com um corte na mão. Pode ser que eu já esteja subificando, mas como eu falei para vocês, não tem muito problema, tá? Subir aqui, ó. Será que tem água aqui em algum lugar? Eu preciso achar água também, né? Não adianta nada eu ficar... Nossa, é verdade. Eu estou sem sapato. Ah! Ah! Socorro! Socorro! Vai para lá. Ah, eu vou ter que tentar de novo. Não vai dar, não, aqui. Eu vou tentar não. Agora eu vou estar mais preparado. Vou tentar de novo. Deixa eu morrer. Já está salvo mesmo a build e o... E o cara? Vamos lá. Voltar aqui de novo. Vamos lá. Segunda tentativa do bicho grilo. Bora. Agora vai carregar mais rápido o jogo, né? Porque já tinha carregado já uma vez. Só que eu tenho que sair do mapa, né? Se eu colocar de novo, eu vou no mesmo mapa e os zumbis já estão todos juntinhos outra vez. Pois dessa vez eu... Não sei se é uma boa ideia começar sem sapato, não, viu? Porque se eu precisar andar no começo, vocês viram que dá ruim, né? Mas vamos ver. Ih, já comecei na neblina. Ó, tem uma roupa aqui, ó. Vou tentar chamar menos atenção. Sai para lá. Muito zumbi no início. Aí, boa. Ai, errei. Droga. Será que eu consigo manter aqui? Um caiu. Dois caiu. Cai, 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 cai. Três. Droga, estava bom, hein? Espera aí. Espera aí que vai dar bom isso aqui. Aí, aí, aí. Vai para lá. Estou pisando nos três, hein? Não, não. Fica. Tá. Não vai levantar, não. Não vai dar de novo. Já, já vai cortar meu pé. Nossa, tá frio. Tinha uma arma naquele corpo ou era a impressão minha? Se eu ficar andando no chão descalço, vai dar muito ruim. Não tem como lidar com isso aqui no começo assim. Uma hora vai ter que dar certo. Ok. Não dá para pisar, mano. Quando ele já tem três em cima já. Eu tenho que derrubar todo seguido para conseguir. E todos um em cima do outro. Não tem como, não. Espera aí que eu vou tentar de novo. Vamos lá. Bicho grilo. Terceira tentativa. Vamos embora. Opa, agora já não está. Deixa eu agachar, que eu acho que estou precisando de agachar no início aqui. Nossa, já está vindo três, mano. Não, não. Já tomei uma mordida logo de cara. Estou empurjado, estou empurjado. Foi mal, foi mal. Fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Não. Não mordeu, não mordeu. Mordido já era, né? Mordido é 100%. Nossa. Eu acho que é quase impossível isso aqui, viu? Vou tentar mais uma vez. Aqui já está mordido, já era. Já está, infeccionou. Vamos lá. Nossa, já está vindo tudo para cá. Pô, aí foi sacanagem, pô. Os caras já estavam vindo para cá sem nem começar. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Isso. Não. Por que que ele... Caramba, mano. Não está pisando mais. Aí, mordido de novo. Droga. Não, eu vou conseguir. Vamos lá. De novo. Agacha. Já está vindo um ali embaixo, já. Está vindo alguém atrás? Não. Fui mordido já, mano. Eu estava empurrando o cara. Que mentira. Eu acho que não dá, não, hein, gente? Começa com muito zumbi em volta, pô. Não faz sentido. E aquela área em volta que não tem zumbi? O que aconteceu no início do jogo? Não. Vou ter que voltar de novo. Vamos lá. De novo. Uma hora eu vou ter que dar sorte aqui. Do começo aqui. De não vir zumbi tudo para cima de mim. Fica aí. Fica aí. Cai, mano. Aí. Onde você não vai pisar, não? Sem sapato é complicado mesmo, hein, mano. Ok. Fica aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ok. Vou botar as tênis. É mancada eu botar as tênis? O cara levantou, mano. Filha da mãe. Vai, pô. Sai. Acho que agora deu bom, hein, gente? Acho que agora deu bom. Ah, droga. Tá vindo mais dois. Mais três. Tem uma faca naquele ali, ó. Olha a tesoura, olha a tesoura. Aí, ó. Mentira, ó. Mentira, ó. Tava pisando no cara, pô. Aí, 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 aí. Ih, pisa. Pô, tava indo tão bem. Não, vai ter que dar bom isso aqui. Tô com dor. Dor do quê, mano? Olha aí, olha aí. O cara vai pegar no seu pé, mano. Olha aí. Toma. Não, minhas costas, né? Caramba, tava indo tão bem, pô. Eu não tenho. Droga. Será que eu consigo derrubar eles todos? Eu tinha que dar cinco empurrão seguido. Morre. Josh. Ah, mordeu. Droga, tava indo tão bem. Vamos de novo. E lá vai o bicho grilo, tá. Beleza. Precisa estabilizar esse início aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Morreu. Ah, já tá vindo mais um ali. Droga. Mãe. Eu não saí de cima dele. Aí. Aí, aí, aí. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Boa. Tô, tô, tô aqui. Tô em cima dele. Nice. Não, não era pra ele ter levantado. Essa mira também é estranha, velho. Aí, mata-se aqui logo. Isso. Pé direito com dor. Pera aí, galera. Pera aí. Matei. Pera aí que eu vou pausar. Não vou... Ó, esse aqui tem sapato. Então, eu já... Já vou vestir daqui até aqui, ó. Não. Então, esse cara veio, mano. Pera aí, pera aí. Dois. Três. O sapato é mais forte que o tênis. Vestir. Já resolve esse. Perfeito. Tô de sapato. Calma. Calma. Analgésico. Já toma. Oh, cadê o analgésico? Tava aqui agora. Jaqueta. Vestir. Já veste a meia também. Regata. Veste tudo aí. Oh, tem um whisky. Opa, whisky eu posso... Hum, muito bom, hein. Tem ninguém vindo aqui? Tomar comprimido. Agora vai, hein. Já tomo o analgésico. Já pode vestir daqui até aqui. Veste aí, veste aí, veste aí. Opa, já não tô mais com frio. Tomei o analgésico, não tô mais com dor. Vamos ver o que tem de bom pra mim aqui. Cadê aquele whisky que eu vi aqui? Carteira. Venha. Whisky. Venha. Cueca, suéter. Esse é melhor, não é? Vestir. Esse é melhor. Mais algum? Outro sapato, tá. Beleza. Por enquanto, tamo de boa. Certinho. Eu acho que deu bom dessa vez. Aí, agora com o sapato é um pisão só, pô. Uh, machete. Peguei. Deixa eu pisar no C aqui. Calma aí. Equipar na mão primária. Agora dá pra brincar. Eu já tenho um suéter de gola redonda, só que esse aqui tá novinho. Vestir. Vestir. Essa jaqueta em sangueitada também tá novinha. Vestir. Essas duas aqui joga fora. Esse joga fora. O que mais nós temos aqui? O que mais nós temos aqui? Revista. Outro sapato. Putz, deu bom, hein? Deu bom. Agora, o que eu preciso começar a fazer? Certo? Eu tenho whisky. Ele mata a sede em 20. Beleza. Vai vir comida nos zumbis, provavelmente. O que é isso? Tá doido? Não vou gastar meu machete com você, não? Homem. O que que ela veio? Cadê o corpo dela? É esse aqui, ó. Uma enxada. Ó o relógio. Deixa eu ver o que elas são. 10h20 da manhã. Uma enxada, camiseta, jaqueta em sangueitada, meia. Tá. O que que eu preciso agora? Eu preciso entrar no modo de investigação. Ativar. Certo? Não quero o óculos, não quero o boné. Eu preciso agora começar a encontrar itens de sobrevivência. Bem na manhinha. Vou fazer em círculos, né? Fazer em círculos. Eu preciso encontrar uma fonte de água. Eu preciso encontrar uma fonte de água. Eu acho melhor eu já sair andando procurando água, viu? Ó o zumbi vindo ali, ó. Falei que uma hora ia ter que engatar o negócio aqui, pô? Tome. 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 Parece que eu vou gastar meu machete com você. Suéter. Ó o fósforo aí, ó. Só falta cigarro. Tem mais? Mais um vindo ali. Caramba, eu não consegui encontrar nada com a investigação, né? Azarado, viu? Minha coleta é boa. Um coldre? É, policial. Vestir o coldre. Sapato, eu já tô. O meu tá pior? Não, o meu tá ótimo. Vamos lá. Modo de procura. Preciso achar uns gravetos. Preciso achar... Pedra. Ou se eu der sorte, eu acho um machado num zumbi, né? Só que de qualquer maneira eu preciso dos gravetos... Pra... Fazer fogueira. 11 da manhã. Tô encontrando nada no modo de busca. Como é que pode um negócio desse? Beleza, já vi ali o outro... Opa, mochila! Alguma coisa aqui, não? Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tome. Tome. Ok. Tá tranquilo, hein? Mais alguém? 360 da... Sobrevivência? Bolsa de viagem. Equipations. Já era. E esse aqui tem o quê? Mais fósforo. Amendoim. Não, só isso. Eu acho que é uma boa ideia eu procurar uma fonte de água. E pra onde estaria essa fonte de água? Tem mapa? Deixa eu ver se tem mapa. Tem mapa, mas... É vazio. Pô, aí é sacanagem, né? Caramba, mano. Eu não esperava por isso. Tá, eu vou seguir meus instintos e vou ir pro... Norte. Norte é pra cá, né? A vista é isdométrica, né? Então o norte é pra cá, o sul é pra cá. Pra cá é leste, pra cá é o oeste. Nessa direção aqui. Meu Deus do céu. Fechar aqui. Quero uma visão. Bom, pelo menos se tá de dia, eu tenho... Uma boa visão do mapa, né? Vou ter que usar o machete aqui. Tome. 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 Refrigerante. Opa! Toma. 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 Mais alguém? Venha. Mais alguma coisa? Isso já... Opa! Pé de cabra. Já dá pra economizar meu machete aí. Garrafa vazia. Vai encher de água. O que mais? Calção de banho. Eu não tô olhando muito bem as coisas não, viu? Pois não quero depois ver os caras... Ei, você não viu o negócio que tava... Não tô... Não tô olhando, mano. Tô vendo por cima e indo embora. Tem os caras que adoram dar aquela pausa no vídeo e ficar olhando o que tem no zumbi, né? Deixa eu ver. Eu poderia pausar, né? Pra ficar olhando, mas eu acho que perde muito tempo. E perde também um pouco da graça da coisa. Mais alguém? Mais alguém? Fora você? Tome. Toma. Lata de ervilha. Outro relógio. Tô sobrevivendo, hein? Puta, o machete eu acho que eu dei sorte. Queria falar não. Uma das armas mais fortes do jogo, pô. Não tem água? Será que não tem água no mapa? Não, o cara não ia fazer isso. Tô te vendo, filho. Não tem não. Ó, o machete já tomou uma pauladinha, já. Cartão de crédito. Será que foi uma boa ideia aí, pô? Opa, vi água, vi água, vi água. Ah, garoto. Vamos lá. Aqui começa a nossa brincadeira. Oi, é uma fonte boa de água. Certo? Já vou entrar no modo de procura. Talvez já deveria estar fazendo isso antes, mas tudo bem. Deixa eu ver se tá vindo alguém atrás. Pô, coisa linda, hein? Toma. 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 O que que vem em você? Tubo de chumbo. Calça. Eu vi o zumbi, viu? Pode ficar tranquilo. Dá pra ir no empurrão esse aqui, que ele tá sozinho. Tá vindo um zumbi atrás, eu acho. Eu vi a árvore se mexendo, mas pode ser o vento também. O jogo engana um pouco. Ninguém? Ninguém. Tubo de chumbo. Blá, blá, blá. Camiseta jeans. Essa é melhor do que a que eu tô. Opa! Tome. Corrão. Esse zumbi aqui tá mais zoado, né? O que que ele trouxe? Nada. Nada. A jaqueta é de couro, hein? Essa é top. Sobretudo, né? Olha lá. Eu acho que eu tô protegido, tá? Pelo menos pro frio, eu acho que eu tô de boa. Vou ativar o modo de procura aqui. Preciso encontrar uns gravetos pra fazer fogueira. Mas o meu modo de procura não tá muito bom, não, viu? Não queria falar, não, mas... Não tô encontrando nada, pô. Já era pra ter achado alguma coisa. Vai, meu filho. Encontra algo. Tá vindo um zumbi ali. Toma. 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 Morre. Outro machete. Aí, eu tô maluco. Não. Toma. Vesti na mão secundária, que eu tô malucão. Ó. Eita, o bicho é bravo. A camisa de lenhador... Não, vai tirar minha proteção. Vamos lá, ativar o mod pro... Caramba, não vou encontrar um gravetinho. Opa, achei. O que que é? Pedra, beleza. Pedra lascada. Hum, zumbizinho ali. Ele sai do modo automático, tá? Do modo de... De procura automático. Tome. 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 Mais comida. Mas eu não achei a abdura de lata ainda. Toquei nada aqui. Ativo o modo de busca e vamos rodear o lago aqui, né? Vamos ver o que eu encontro. Eu acho que eu não consigo... Putz, eu acho que eu consigo derrubar a árvore com o machete, mas... Acho que eu vou arregaçar o machete. É melhor eu tentar fazer um machadinho, porque eu achei pedra lascada. Se eu não me engano, com um trapo de roupa e um graveto e uma pedra, eu faço... Um machadinho rústico. Opa. Viu o zoinho aqui. Aí, ó. Beleza. Dois galhos. Galho não é graveto. Vou dar um rolezinho aqui. O problema é que ele não tem durabilidade nenhuma, né? Aqui tá mais tranquilo, né? O começo lá da tela lá... Putz, mano. Tinha zumbi demais nas outras tentativas. Tá maluco. Eu tô no mesmo modo, tá? É modo apocalipse, tá? Eu não mudei, não. Toma. Uma revistinha. Deixa eu ver o que eu já consigo aprontar aqui. Agora eu vou pausar, tá? Machado. Não é machado? Sobrevivência aqui, ó. Vamos ver. Estaca, lança artesanal e... Faca de pedra. Kit de barraca. Material pra fogueira. Tronco e graveto. Tá? Eu preciso quebrar uma árvore. Não tem jeito. Machado de pedra, ó. Não. Esse aqui, ó. Já dá pra fazer, ó. Só preciso de pano rasgado. Ok. Bora. Bora, 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 bora. Zumbi aqui. Não, não, não. Rasga tudo. Rasga tudo. Não tem pressa, não. Não vou acelerar o jogo, não. Certo? Já que tem sanguentado aqui, pra quê, pô? Vamos lá, vamos pra fabricação. Não é esse? Não, esse é martelo. Vai. Cadê? Ah, aqui. Foi lá pra cima. Crião. Deu bom? Deu bom. Preciso derrubar uma árvore, pelo menos. Acho que eu vou derrubar esse pinheirão aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Pra equipar nas costas, o bichão. Sabia, não. Vamos ver. Errei. 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 Ué. Ué. Aê. Três. Quatro. Cinco. Quebrou um pouco. Vamos, vamos, antes que venha algum zumbi. Vai, meu filho. Nossa Senhora. Deu calor, ó. Poxa, é de aço o pinheiro? Já tá chegando na metade, já, meu machado. Aê. Quebrou. Ufa. Não, deu até bastante aqui, ó. Eu acho que eu já consigo fazer um kit de fogueira. Já consigo, ó. Ok. Aí, beleza. Pô, no cinto aqui eu não posso colocar... Os machetes no cinto? É que ele é duas mãos, esse machado, né? Sabia, não. Tá, beleza. Já tem um kit de fogueira. Vamos montar a fogueira. Acho que eu vou fazer ela aqui mesmo, por enquanto, ó. Fazer aqui, ó. Bonitona. Eu tenho fósforo, né? Mas mesmo que eu não tivesse, eu conseguiria fazer, tá? Eu conseguiria fazer furando uma tábua. Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês que é possível. Isso aqui não tem nada a ver com o mod. Isso aqui é do jogo mesmo. Tá aqui, ó. Furar tábua. Aí, eu tô com uma tábua furada agora. Agora, com a tábua furada e o galho, ó. Eu conseguiria acender a fogueira. Lêncio descartável e fósforo. Ele tá mostrando fósforo ali, mas dá pra acender, sim. Deixa eu abastecer essa fogueira aqui. Vamos rasgar umas roupas. Será que se eu pegar todas essas roupas aqui não é melhor, não? Jogo tudo pra cá, ó. E aí, eu adiciono a roupa de uma vez. Que aí dá pra queimar bastante tempo. Adicionar combustível? Tudo não, pô. Eu não quero adicionar os lenços. A jaqueta. Sutiã não dá pra adicionar? Não dá. Nem o sutiã, nem o tênis. Tá maluco, Marcelo. É mais fácil rasgar as roupas mesmo e colocar os panos. Peraí. Acho que a garrafa de uísque eu vou conseguir limpar a água. A garrafa de uísque dá pra limpar a água na fogueira. Tá, vamos rasgar mais roupas aqui, ó. Rasgar tudo. Vou dar uma aceleradinha aqui. Beleza. Calcinha preta. Sutiã preta. Tava furada, deixa comigo. Amendoim dá pra comer já. Pô, aqui demora pra comer amendoim, mano. É com casca, né? Faz sentido. Tem mais? Não tem porque eu acender a fogueira agora. Ainda é dizer, só vou pôr o combustível só. Aqui, ó. Os panos rasgados. O problema é que é de um em um, né? Vou acelerar aqui. Calma. Calma. Adicionar combustível. Pano sujo. Só dois. Beleza. 4 e 20. Eu não tenho como dormir aqui no início, né? Apesar de que minha resistência, minha fadiga, minha fadiga tá subindo ainda, mas eu acho que eu consigo virar a noite. Deixa eu só equipar de volta aqui meu machete. Vamos ver se eu apertar um e se troca de um pro outro. Não é não. Felizmente não. Vamos lá. Modo de busca. Por enquanto eu tô vivo, hein? Preciso achar o quê? Acho que pra fazer a fogueira só faltou só o graveto, eu acho. Talvez. Já achei mais item aqui, ó. O que que é? Acho que é folha. Um grilo. Mas de qualquer forma eu já posso pescar. Aí, ó. Gravetes. Certo. Continua aí, Marcelo. Você tá indo bem. Para não. O que é isso? Ah, é palha? Já é do... Isso é mod. A palha é do mod. Acho que até escreve ali. É. Primitive Survival. É isso mesmo. Acho que a gente pode fazer umas armaduras. Não tenho certeza não. Mas eu acho que é isso. Dá pra fazer uns negócios de madeira e tal pra se proteger. É bem interessante. Vem cá, vem. Vem cá com essa bandaninha aí. Eu quero ela pra mim. Tome. Pô, não devia ter cortado. Ele vai estragar as roupas, né? Ó, a caneta. Venha. Mas é que eu não tenho o mapa, né? Cadê a bandana que ele tava? Acho que cortou. Não, tá na cabeça dele ainda. Que droga. Vamos lá ativar o modo. 5 e 10. Já, já escurece. Sobreviver a primeira noite. Aqui já é o canto do mapa. Acho que aqui já é o canto do mapa, hein? Ó, pelo visto... É o mapa pequeno. O que é isso? Eita. Vai lá. Acho que eu perdi esse espifo, hein? Era um bonequinho do espifo. Vamos ver. Não, tá aqui ainda. É o Fred e a raposa. Não é o espifo, não. Nossa, 50 de XP. Ah, é pela raridade, né? É verdade. É um item extremamente raro. Opa, que é isso? Dente de leão selvagem. Ok. Lembrando que eu tenho todo o conhecimento, né? Da... Da mata. Então eu sei reconhecer cogumelos venenosos, essas coisas. 17,40. Eu preciso achar um martelo, né? Pra poder... Martelo, cerro. Então os zumbis têm que dropar isso aí. Pra eu poder evoluir aqui na... No meu acampamento. Meu semi-acampamento. Ó, achei mais uma pedra ali. Só que o zumbi veio encher o saco. Tome. Entra no modo de busca de novo. Tá vindo um monte de zumbi, eu acho. Não? Não. O que que é? Uma pedra normal. Mais 5 de XP. Bom. 6 horas. Vai anoitecer. Bicho grilo foi bem, hein? O bichão falou que tem o conhecimento da mata. Morreu aí umas... Nem perdi as contas. Foi o quê? 5 vezes? Na sexta que deu certo? Acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Vamos acender essa fogueira. Acender com os lenços. Aí, dá pra acender com o feno. Com a palha, né? Na verdade. Ó aqui, ó. Taba furada mais galho. Ó como é que acende. Ó que legal. Ele fica... Ele vai tentando, ó. Essa barra aqui não é a barra de finalização. É a barra de tentativa, tá? Ele tá esfregando ali um no outro. Ele tá tentando acender, ó. Olha lá. E falhou. Não conseguiu. Aí, ó. Aí perde a... Perde o galho, né? É, perde o galho. Mas como eu tenho... O... Aqui, ó. Graveto e fósforo. Pronto. Acende. Aí, garoto. Muito bom. É isso aí, galera. Muito bom. Foi legal. Foi divertido. Se vocês quiserem ver a continuação disso, 8 ou então um negócio mais rebuscado disso aqui. Vamos esperar pela build 42 pra ver, né? É bem interessante. Eu não sei. Mas eu acho que teria que ficar aqui rodando aqui. E... E rezar pra ver um zumbi com um martelo, né? Martelo, prego, essas coisas. Porque senão a gente não consegue construir, né? Martelo, prego. Aí as tábuas... Eu precisaria da serra pra fazer as tábuas, né? Então... É um pouco mais complexo, né? Mas eu acho que os mods, eles dão essa possibilidade da gente poder fazer alguma coisa. Né? Mas se o episódio não ficar grande demais... Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou.